Conta a rapaz de lembrança Arrastei tempos tão lindos Na lagoa do passado Velho e novo são bem-vindos As histórias vêm à tona Relembrando o tempo meu Pelos contos de pessoas Que mesmo o tempo viveu Revolcando, revolcando Revolcando o pé não velho Onde o velho sempre novo Esse grupo é tudo belo Revolcando, revolcando Revolcando o pé não velho Onde o velho sempre novo Esse grupo é tudo belo Ê, saudade de Pernambéu Conta a rapaz de lembrança Arrastei tempos tão lindos Na lagoa do passado Velho e novo são bem-vindos As histórias vêm à tona Relembrando o tempo meu Pelos contos de pessoas Que mesmo o pé não velho e novo são bem-vindos Revolcando, revolcando Revolcando o pé não velho Onde o velho sempre novo Nesse grupo é tudo belo Revolcando, revolcando Revolcando o pé não velho Onde o velho sempre novo Nesse grupo é tudo belo Nesse grupo é tudo belo Vem comigo meu povo não demore Vem focar nesse grupo que há de bom Vem regando somente nas lembranças Vem cantando em bonito e alto som Vem comigo meu povo não demore Revolcando esse grupo que há de bom Vem regando somente nas lembranças Vem cantando em bonito e alto som Revolcando, revolcando Revolcando o pé não velho Onde o velho sempre novo Nesse grupo é tudo belo Revolcando, revolcando Revolcando o pé não velho Onde o velho sempre novo Nesse grupo é tudo belo Revolcando, revolcando Revolcando o pé não velho Onde o velho sempre novo Nesse grupo é tudo belo Nesse grupo é tudo belo Revolcando, revolcando Revolcando o pé não velho Onde o velho sempre novo Nesse grupo é tudo belo Onde o velho sempre novo Onde o velho sempre novo Revolcando, revolando Desmerundo Obrigado.